Salve, salve galera, bom dia Mais um vídeo na área, você tá no canal Aderaldo 900 GT Estamos aqui na cidade de Buerarema, Bahia E vamos mostrar mais um rio ali pra vocês Mais um lugar aí, top Deixar registrado aí no canal Já deixa aquele like, fortalece aí, se inscreva Ativa o sininho pra você não perder nem mais um vídeo E tamo junto, é nóis Estamos passando aqui pelo centro de Buerarema, Bahia Avenida Paulo Portela Vamos sentido novamente Ao Sururu Olha o Galego Moto Taxi aí Zé de Rostack aqui E vamos que vamos Vamos pegar a estrada de chão novamente E vamos mostrar Mais um rio aí Não sai daí não, fique com a gente Você vai conferir de perto aí Solzão tá Tá prometendo Daqui no Sururu é pertinho É seis quilômetros É seis quilômetros Eu acho que é seis, né Eu vou medir Eu vou medir agora aqui Da saída Vou zerar aqui Que é pra mim ver Quantos quilômetros vai dar daqui até Até no rio Que eu vou Vou adiantando pra vocês O local que a gente vai hoje É A gente vamos gravar galera Filmar pra vocês O rio de Cajazeira Depois do Sururu Então não sai daí não Estamos passando aqui No bairro São Sebastião Passando aqui Pro Roberto Aqui galera Calçou recentemente Essa rua aqui Pra quem Não tava sabendo Isso aqui era chão Era tudo está de chão Calçou Abriu esses bairros aí Esses terrenos aí Pra vender aí O Bararema tá crescendo galera Você que é daqui da cidade Vai entender O que eu tô dizendo Quem viu isso aqui Antes e vê assim Agora tá muito diferente O carinha quase assassina nós Ali agora O filho da mãe O filho da mãe Pega A arma saiu e voltou de novo Olha que galera O que é o Fox Então galera Fica com a gente aí Se inscreve aí no canal Mete o dedo aí Curte esse vídeo aí E pode compartilhar Sem pena Sem dó Vou mandar um salve aí Pra Fábio Trajana Fábio Tamo junto Quero pegar essa XR Sua aí Pra dar um pau Nela com a Landa Fábio é uma figura Fábio Daí do Recife Né Fábio É nóis Tamo junto Quando passar por aqui Pro Pro Bararema Manda um salve aí Pra gente se conhecer Pessoalmente Mandar um salve aí Pra Thiago De Ribeirão Preto São Paulo Thiago Que tem aí O MT07 O Alex Da XJ De BH Os brother aí De Juiz de Fora Minas Gerais Pessoal de Santa Catarina É nóis Tamo junto Gustavo Vou mandar um salve Pra Gustavo também Gustavo que eu conheci Ele aqui em Borarema No bairro Santa Helena Gustavo gosta muito De moto Cara é apaixonado Por moto Nunca tinha visto O Gustavo Mas quem gosta De moto Já sabe né O papo flui É que nem quem gosta De futebol Do nada Você faz amizade E graças a Deus Eu tive o prazer De conhecer Gustavo Hoje ele tá Em Santa Catarina Mas É nóis Gustavo Tamo junto Não perde um vídeo Meu Sempre tá acompanhando lá Sempre tá compartilhando Meus vídeos Dando uma força aí E é isso aí Gustavo Tamo junto E misturado É nóis Um salve aí Pra Suede Sidney Salve aí Pra Mariano Em Santa Catarina Mariano também Que tá ligadinho Aí nos nossos vídeos Aí Carvalho Meu Deus Um monte de gente Hein galera Joane Joane No Sururu Tá acompanhando Nossos vídeos Aí também Um salve aí Tem uma galera Hein Galera assistindo Nossos vídeos Aí Pra lembrar É complicado Mas é isso aí A estrada aqui Como vocês estão vendo Tão boa Tá boa Não tá tão boa Boa mas A vista que tava Tá 100% Tá pra você andar Aí Foguetado Aí E a Lander Bota Pocando A Lander Na estrada de chão É top Demais A moto Já tem o que Ela é 2019 2020 Nós estamos em 2021 Três anos De uso aí Graças a Deus Só alegria Só marcha Pra dentro Já suspensão Top Da poxa É caramba Tiozinho Quase não tira A D10 A D10 A direção Mecânica Tem que programar Três curvas E antes Quem entende De direção Mecânica Nesses carros Aí sabe Que a mecânica É hidráulica A mecânica Fica pesada Galera Você tenta Reagir rápido Mas o carro Não ajuda Entendeu Quem manja Aí sabe Meu pai Já teve Uma daquela Ali Já dirigi Muito Uma daquela Ali Por isso Que eu estou Fazendo Esse comentário Mas é isso Estamos chegando No Sururura Até agora Já deu Quatro quilômetros E pouco Maneirar Aqui Porque a terra Aqui está Solta E é isso Aí galera O canal Está crescendo Aos poucos Devagarzinho Só gratidão Por vocês Aí que Que faz Esse canal Existir Porque sem vocês O canal Não existiria Né Vocês aí Que Que ajuda Que compartilha Dá um like Sou muito Grato a vocês E eu gosto Muito de filmar Gosto muito De viajar Eu faço Isso aqui Mais pelo Hobby Entendeu Que eu gosto De gravar As coisas As viagens Que eu faço Os locais Então isso Para mim É É bom demais Olha o poeirão Para vocês verem No retrovisor Olha o poeirão Donado Atrás Aí galera Aqui já é o Sururu O vídeo O vídeo Hoje vai ficar Mais Mais longo Um pouquinho Mas É bom Que vocês curtem Aí do Do começo Lá da saída De Borarema Até chegar No No destino Aqui Aqui também Calçou Recentemente Deu 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 um alívio Para os moradores Aí Vai dar poeira Né galera Que era um poeirão Danado Graças a Deus Está tudo calçado Melhorou bastante Aqui para O pessoal Do Sururu Sururu É um povoado De Borarema Bahia Para quem não sabe No vídeo anterior A gente entrou aqui Nesse ramalzinho Aqui Que a gente foi filmar Aquela cachoeira Da Serra do Ronca Foi filmar lá Aí hoje A gente já vai passar direto Hoje a gente já desce Direto Para O Rio da Cajazeira Pronto Pronto Já passamos O Sururu Já estamos chegando Lá galera Pertinho Sei que está aí Em Borarema Sei lá Cidade vizinha Aí Itabuna Itabuna aí Quer tomar um boizinho De Rio Vocês vai ver Aí Fica no canal Se inscreva aí Porque sempre Eu vou estar postando Postando um vídeo Relacionado A esse tipo De lugares aí Galera Só lembrando Que eu estou Com a proposta Agora Um pouco Diferente Para o canal Eu já tinha vindo Postando um vídeo Mas eu não Não tinha comunicado A vocês ainda Que é o seguinte Eu prometi Aqui no canal No começo Dessas gravações Que eu ia filmar Cada domingo Eu ia filmar Um local Diferente Um rio Cachoeira Ou praia Diferente Só que assim É Eu preciso Eu preciso Bater As horas De vídeo Assistido Entendeu Para me monetizar O canal E eu não tenho Essas horas ainda Eu já tenho Mil inscritos Mas eu não tenho As horas Então é o seguinte Final de semana Eu vou estar Postando Um lugar Diferente Agora Durante a semana Volta e meia Não vai ser direto Eu vou estar postando Um vídeo Relacionado A outra coisa Pode ser também Ao rio Que eu filme Vai que eu vá Num lugar E filme 3, 4 vídeos E eu vou estar postando No meio Uma semana Entendeu Porque quanto mais Vídeo eu postar Mas aí a galera Vai assistir Esses vídeos E vai estar me ajudando A conseguir Essas horas De vídeo Assistido Entendeu Então vocês Assistam o vídeo Até o final Dá aquela força Porque a gente Se empenha Em gravar Mais vídeos Mais lugares Bonitos E a gente Só estamos Só começando Daqui pra frente A gente vai Quando a gente Filmar tudo Por aqui Os locais Por aqui Por perto Eu sempre faço Viagem pra longe Também E eu vou estar Gravando Entendeu Eu vou estar Gravando Esses locais Tudo aí É porque a gente Está na pandemia E na pandemia A gente não está Podendo viajar E eu viajo Muito de encontro De moto Eu participo Do motoclube E a gente Viaja em grupo E a gente Vai em várias cidades Entendeu E aí vocês vão Ficar ligadinhos Então galera Vocês viram aí Como é pertinho Já estamos aqui Essa estrada Aqui direta Você vai sair Em Vila Brasil Una Praia do Leçóis Tudo você segue aí Aqui você entra À esquerda E você vai dar acesso Ao rio Da Cajazeira Já estamos chegando Já Tá certo Então é isso aí galera Fica com a gente aí Que já já Vocês vão Estar conhecendo aí Quem já conhece Pode deixar no comentário Aí o que é que acha Do local Interage aí No vídeo aí Quem não conhece Fala aí se gostou Beleza Então é isso aí Vem com nós É o que liga É isso aí Vem com nós Chegando aqui Na fazenda Aqui Vamos passar direto Aqui Deve ser mais Pra frente É que tá ruim Cachorrinho ali Tava dentro da valeta Eu nem vi Quase Quase que o coitadinho Sobra Ah mas eu parava Dava tempo Parando É isso aí gente Vem com nós Isso aqui chovendo Ninguém passa E agora Quem sabe Se é pra cá Ou pra lá Aí galera A entrada é aqui mesmo A gente tinha passado direto Retornei aqui Valeu meu jovem O cara deu ideia Ali pra gente É aqui ó O Rio da Cajazeira Pra quem não conhece Vai ficar conhecendo agora Aqui parece que tem um bar Mas tá Fazer que nem o outro Tá abandonado É isso aí galera É aqui mesmo Ó que top Dá pra entrar com moto Contudo E aí E aí galera Riozão top Aqui ó A região de Borarema Bahia Rio da Cajazeira Pra quem não conhece Fácil acesso Pertinho da estrada Top aqui hein Pra tomar banho Sensacional Mais um lugar aí Pra vocês Marcar aí Pra vocês virem Com a família Hoje é domingão Tranquilo aqui ó Peraí Bom demais hein E aí E aí O que é que vocês acharam Deixa nos comentários aí Quem já veio aqui Que é da região Quem conhece Região de Boararema Bahia Rio da Cajazeira Ali embaixo é o poço Ali ó Embaixo é o poço Neste instante Eu vou dar um mergulho aí Aqui ó Olha como é fundo aqui Lá deve ser mais fundo ainda No meio da natureza Tudo silêncio Tudo calmo Bom pra Renovar as forças aí Botar os pensamentos em dias Então é isso aí galera No mais Deixa o like Deixa o comentário Compartilha esse vídeo aí Você que tá assistindo esse vídeo aí Que não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Que todo domingo Vai ter vídeo novo aqui no canal De uma cachoeira Rio Ou praia Beleza A gente vai tá trazendo Toda semana conteúdo E é importante Que você deixe seu like Pra gente Se motivar E gravar mais conteúdo Pra vocês aí Beleza Tamo combinado Então é isso aí Vocês me ajudam Que eu gravo Mais lugares tops Aí pra vocês Beleza Então é isso aí galera Bom dia a todos aí Fica todo mundo com Deus E aí Amém. 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 Olha só, galera, a natureza, ó. Então é isso aí, Rio da Cajazeira, tô num ponto mais acima aqui. Olha pra isso. Tudo preservado aqui, ó. Aí, ó. Olha o silêncio. Água limpinha. Olha pra isso aí. Olha o silêncio. Você passar o dia aqui sentado numa pedra dessa aqui, trazer a família. Ficar de boa aqui, traz comida, fica aqui, ó. Sossegado. Entra dentro desse porcinho aqui, ó. Olha pra aí. Muito top, hein. Então é isso aí, galerinha. Eu me despeço de vocês com essa imagem maravilhosa aqui. E não perca. Vai ter mais vídeo aí no canal, hein. Mais lugares tops aí pra vocês conhecerem aí. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Fui. Fica todo mundo com Deus. Obrigado.